Galera, é o seguinte, o Brasil é como se fosse uma oficina mecânica, sendo que existem outras oficinas mecânicas na mesma rua. Vamos imaginar que a gente tem uma avenida e o Brasil, ele é uma oficina mecânica, certo? E os outros países, não importa quais são, eles estão na mesma avenida e eles são outras oficinas mecânicas. Estão distanciados a cada um a 500 metros, tá? Uns dos outros. E aí, tenta explicar pra galera qual a visão do investidor, o cara que tem dinheiro lá fora, é o cara que vai comprar, botar dinheiro na ação de uma empresa no Brasil. Tenta explicar mais ou menos isso e vamos imaginar que hoje o Brasil é uma oficina mecânica suja, com aquele posta de mulher pelada na parede, a parede cheia de graxa e você tem um elevador só de moto, um mecânico com aquele macacão furado e o dono da oficina gritando com os mecânicos Oh, porra! Isso é o que? Isso é o bosta! E aí você tem uma BMW ou uma Kawasaki, show de bola, e você quer parar numa oficina mecânica. Esse é o investidor. Estou te dando teatro, o cenário, diz aí Cruzatinho, desenrola pras pessoas entenderem o que é essa confiabilidade e essa questão dessa relação aí do investidor colocar o dinheiro com esse cenário que eu estou te dando. Por favor. Sim, vamos lá. Quando você vai negociar a prestação de serviço com as duas mecânicas, quando você chega na mecânica que te passa essa confiança, essa imagem de bom serviço, de uma preocupação inclusive com a imagem, com a limpeza e tudo mais, isso te traz justamente a confiança que você vai pagar pelo serviço e ele vai ser feito. Então isso gera um valor agregado no produto. Você aceita até pagar mais caro por aquele produto, por aquele serviço, porque ele vai te oferecer garantia, ele provavelmente é uma empresa que nesse caso aí vai emitir nota fiscal, vai cumprir com a legislação vigente e assim por diante. Quando você parte para outra mecânica e aí você se depara com uma imagem que já te passa pouca confiança, o risco, e aí a gente chega na palavra-chave desse negócio todo, o risco de você ter problemas com o serviço que está sendo prestado ali é muito grande. Então você não aceita pagar caro por aquele serviço. Se ele te cobrar caro, você simplesmente vai aonde o serviço é bem prestado. Então o mecânico, ele é visto, ele se vê numa situação que com baixo valor agregado, com a pouca confiança que ele consegue passar, justamente porque ele, inclusive você mesmo falou, ele briga com seus funcionários, eles não sabem se conversar entre si, ele tem que cobrar barato, então a moeda dele vale pouco. Naquela oficina que você falou que é toda bonita, ele vende dólar. Na oficina toda estrupiada, ela vende real. Então, nesse caso, por isso que o serviço nessa oficina vale pouco, ela não passa confiança nenhuma. E é justamente isso que está acontecendo com o Brasil hoje. O risco de você ter problemas nos seus investimentos aqui no Brasil é muito maior do que investir nesse país onde a oficina é bem organizada, cumpre as regras, ela tem um bom relacionamento, um bom pós-venda. O cara que tem uma moto boa, ele fica com medo de botar na oficina que é o Brasil, porque não tem torquímetro, os caras ficam apertando com a força da mente, é isso? Exatamente, ele não tem o ferramental que é usado, é diferente. Os atalhos, né, Chico? Talvez seja até essa, uma outra palavra para a gente colocar aqui. O proprietário daquela moto, uma BMW, uma Harley, uma Drive... Ou até uma brosta, pode ser uma brosta mesmo, o cara quer um serviço bom. Isso, exatamente. A gente está dizendo aqui, eu só coloquei nesse sentido porque nós estamos pensando em grandes investidores, mas pode ser o seu dinheiro aí também, é claro, né? Isso, cruzatinho. Tem investidor que é grandão, que tem uma BMW, mas tem os pequenos investidores que tem uma brosta, uma CG, que é uma bosta também, tem uma... tem uma Facto, tem uma Crosser, né? Continue. Exato. E aí, você vai chegar naquela oficina toda bonita, você jamais vai esperar uma gambiarra, né? Lá na oficina que não te deu uma boa imagem, não tem uma boa imagem, você vai sempre ficar com o pé atrás, você vai ficar desconfiado porque os processos que são empregados lá dentro também podem ser duvidosos, né? Que a gente fala que aquela oficina aí já tem um nome que já é usado dentro do meio administrativo, que é o Compliance, né? Eles não têm o Compliance, eles não seguem as regras. Explica o que é Compliance, é o acordo, é isso? Isso, tem uma... digamos que tem uma... um costume dentro desse mercado, por exemplo, de mecânica, que é ler o manual. Você precisa seguir o manual, né? Então, se você segue o manual, você está praticando o Compliance, você está olhando o que está escrito e cumprindo o que está escrito no manual de serviço. É isso. E isso, dentro de todos... toda empresa que pratica o Compliance, digamos, lê o seu manual para trabalhar direito. Ou seja, seguir a Constituição, né? Exato. No caso dos governos, seguir a Constituição, no caso das multinacionais, as regras do mercado internacional e assim por diante. Agora, no caso dessa oficina, que não lê o manual, que faz o serviço na base do vamos ver se dá certo, né? Coloca aí do jeito que está, amanhã a gente vê, faz logo para esse negócio ir embora daqui da oficina. Então, essa é a atitude que logo depois, no momento seguinte, no curto prazo, vai te trazer um problema enorme. Você é mecânico dessa oficina, porque vão te cobrar o serviço mal prestado. E esse cliente, né? Não volta mais. E hoje, nós estamos com um problema no Brasil justamente porque os nossos maiores parceiros, ou na verdade, no caso da China, inclusive, o maior parceiro econômico nosso está passando por problemas. E o nosso corpo funcional, os nossos mecânicos, eles brigaram com esse cliente em muitos momentos. Esse cliente, que é a China, teve que aguentar muito tapa na cara. Então, chega uma hora que esse preço pode ser cobrado, né? E justamente o mercado como um todo não vê isso com bons olhos, né? Se você está vendo um cliente ser maltratado naquela oficina, você não tem por que entrar nela também. E aí, no caso, o cliente é um investidor internacional, né? Isso é o cara que não vai levar a Crosser, a Brosta, a BMW. Então, ele deixa de colocar aquele dinheiro na oficina, a oficina perde. E ele vai pra outra, que está a 500 metros de distância, que é mais frondosa, mais bem organizada. O dono da oficina não fica gritando. Ele aceita pagar mais caro porque ele tem garantias. Então, é o que acontece com o dinheiro. O dinheiro que, quando a gente tem um risco muito grande, global ou até local, no nosso caso, na nossa oficina, o que acontece com o dinheiro no mundo? Ele procura a segurança da oficina, na melhor oficina que existe no mundo, que são os americanos. Ele aceita colocar o dinheiro dele num papel, ou num fundo, ou num tesouro americano, que praticamente não vai dar pra ele lucro nenhum, muito pelo contrário, pode dar até prejuízo, né? Pode render menos que a inflação. Mas ele aceita porque lá ele tem garantias. Lá ele sabe que aquela oficina é forte e não vai quebrar. Agora, a oficina que presta um mau serviço, que não sabe gerir o negócio, que tem problemas de relacionamento com a vizinhança e com os clientes, ele tem medo que aquela oficina quebre e não consiga cumprir com as garantias que ela deu. Então, esse que é o problema nosso hoje. A incerteza, o risco Brasil é muito grande e a gente não vê uma solução a curto, médio prazo pra isso, né? E a gente pode ter, inclusive, o próximo ano, por causa das eleições, com maior instabilidade ainda, maiores problemas ainda. Cruzatinho, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua explicação, pelo carinho que você tem com os meus inscritos, que também são os seus. e, por favor, convida aí o pessoal pra se inscrever no seu canal. Ah, cara, Chico, eu que agradeço, cara. Pra mim, você é meu padrinho no YouTube, você sabe, eu gosto muito de ti e sinto falta de participar com a galera aí, porque eu fico muito feliz de me ajudar sempre, né? Então, no caso, eu convido a todos pra seguir lá e se inscrever no canal do Felipe Cruzati. Enfim, a gente já teve tantas participações aqui, acho que a galera conhece. E nós estamos com projetos novos lá. Hoje fiz live no canal, tô muito feliz com o resultado de hoje. Então, convido a todos lá a acompanhar os projetos que estão em andamento. E a gente fala de moto, fala de comportamento, sobre também, sobre investimento. Agora nós estamos falando sobre criptomoedas lá no canal, que pode interessar muito de vocês. Então, tá aberto o convite aqui. E eu espero que a gente se encontre mais vezes aqui também, no pior canal do YouTube. É isso aí. Beijo, Cruzatinho. Obrigado, viu, irmão? Um beijo, meu irmão. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.